Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo nosso vídeo autoexplicativo, de nome é autoexplicativo, movimentos da semana, essa semana a gente teve movimento, teve uma entrada de caixa, e por conseguinte movimentos, para lembrar, como sempre, isso daqui em parceria com a Warren, o logo está aqui do lado, a gente tem a live do sábado e o movimento da semana, que são ali parcerias com eles, bem interessante, o link da Warren na descrição do vídeo, está sempre disponível para conhecer Home Broker, fundo temático para games, contra o avamento cambial e devemos ter mais fundos temáticos vindo na nossa direção com o tempo, então, ótimo, acho maravilhoso, aqui embaixo o link, para o movimento dessa semana, a gente teve uma burrifada em Boa Vista, Boas 3, pela conta do Warren, a gente chama de burrifada pelo montante menor de capital que tem localizado aquela conta, tudo explicado na live by Warren de número 001, então a primeira live a gente tem lá explicado como é que eu ia operar justamente essa conta, o preço ali de R$ 6,28, como vocês devem ter visto aí na tela, continuo muito tranquilo com a operação e o que eu vejo de mais interessante, nesse momento com base no fechamento de quinta, dia 30 do 12, é basicamente as mesmas operações da semana passada com algumas alterações, Burger King, tese super alinhada com a retomada, pressão mais forte pela variante Ômicron, acho que cada vez mais a gente vendo que não é propriamente o fim do mundo, então não vejo sentido para esse apavoro todo, não deveria estar afetado tão negativamente assim, da Moble, com preço extremamente descontado, elas aliás, quase espiando, elas aliás em geral, as operações como um todo recentemente, Deus do céu, quase, 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 isso é autocontrole, elas em geral, as operações em geral tiveram uma derretida nessa semana, então Moble ali com um preço muito descontado, tese muito alinhada, todas as análises do canal, boa vista, obviamente, vejo como uma boa opção, dado inclusive o aumento da operação e agora a gente está num preço mais barato, se não me engano está em R$6 a operação, está em quedas completamente injustificáveis, dado a operação muito bem rodada, a parceria deles com o 88i, se não me engano, 88mi, que eu comentei no compondo a tese, está lá justamente para adicionar mais informação, mas é um andamento que eles têm dado que é bem positivo, completamente na mira, entrou justamente essa semana, a Mega, que deixa de ser Ômega Geração e passa a ser Mega, mudança de ticker ali, Mega 3, com a fusão da Ômega Geração e da Ômega Desenvolvimento, passa a ser Ômega Energia, está super positivo para o portfólio, isso explicado o andamento na análise do terceiro trimestre de 2021, já era esperado, a tese é alinhada com evolução no setor energético, desconto no preço sem qualquer justificativa, eu ver a análise justamente no último trimestre explicando tudo isso. Ocean Pact, sem racional para queda forte, continuamos ali em preços baixos, tese muito alinhada, zero preocupado, modal mais, teve um retorno mais agressivo recentemente, ainda assim, muito descontado, evolução muito positiva da operação, nenhum racional para esse medo todo, para esse receio todo, com uma operação de fintech bem interessante, mas vinculada a investimento. Guararapes, bem posicionada para a retomada, eu sempre gosto de assimilar ela, colocar ela próximo do Burger King, justamente o preço extremamente descontado, sem qualquer motivação lógica para essa queda, agora entrando no novo mercado, da semana passada a gente já sabia disso, de qualquer forma, a operação deve responder muito positivamente com o retorno da economia presencial, que é o que a gente tem visto continuar, incluindo com o Omicron, sem o Omicron, a gente tem ali algumas notícias que têm vindo bem positivas com relação à evolução no caso da Omicron, que, bom, tudo comentado, incomplando a tese por aí, mas não vou me aprofundar aqui. Banco do Brasil, preço extremamente descontado, resultado vindo muito positivo, e a gente tem o preço com uma queda considerável na faixa dos 28, alguma coisa, não vejo qualquer racional, Multilaser, preço muito descontado, a operação bem alinhada, como todas as outras que eu tenho comentado aqui, da Mira, então próximas entradas de caixa muito possível que venha nessa direção aqui, ou da Neogrid, que a gente comenta daqui a pouco. A Log, operação muito positiva, muito vinculada, a e-commerce muito vinculada, a Galpão de Modulares fora, daqueles centros urbanos mais... craudeados, mais cheios de outras operações competindo, de qualquer forma, sempre bom lembrar, todas as análises do terceiro trimestre estão aqui embaixo na descrição, é só ir lá e clicar. A outra par consideravelmente descontada com os arranjos do portfólio, das operações dele, fica muito mais interessante, e agora a gente vai ver justamente para onde é que vai aquele capital que deve entrar com saída de extra-farma, com saída de oxiteno, a Neogrid, derretida sem justificativa, tese alinhada com foco na cadeia de suprimento, postei alguns podcasts de cadeia de suprimento nesse compom da tese que saiu na sexta-feira, ela aqui é a segunda mira, logo junto ali com a Multilaser, dependendo do preço que tiver com a próxima entrada de caixa, essa daqui, ou a Multilaser deve entrar, deve entrar com burrifada ali, levando em consideração, obviamente, a evolução de como as coisas forem até o momento em que a gente tiver um caixa disponível. Fleury, tese muito alinhada, zero de racional para o derretimento, um andamento muito positivo, parceria com Einstein e por aí vai. Melnick, MRV e Cirela, todas as três com preço extremamente descontado, algumas mais do que as outras, dependendo da capacidade de repasse de preço para o cliente final, mas acho que é uma boa forma de se expor ao setor de construção civil que eu vejo como algo necessário no portfólio, dado o momento bem positivo que a gente vive ali, pessoas falam o contrário, mas a evidência empírica mostra um andamento muito positivo. E agora a adição, aqui justamente a via VI-A3, que é a antiga via varejo, abaixo dos R$5,00 eu vejo como muito positivo, a gente deu, dei uma analisada em como é que ela estava ali para ver qual era o nível do pânico que ainda ia ter. Acho que abaixo dos R$5,00, muito positivo, é justamente ali na faixa de preço que eu entrei, entre R$4,00 e R$4,90, vale a pena acompanhar durante a semana, justamente dado a forte volatilidade que pode, eventualmente num dia, numa balançada dessa, abrir um preço interessante para a entrada. Lembrando sempre, o link da Warren aqui embaixo com abertura de conta, homebroker novo, fundo de games, com travamento cambial, então bem interessante. Quando vocês clicam por aqui e abrem conta por aqui, ajuda o canal porque mostra para eles que a gente está conseguindo fazer o negócio flipar. De qualquer forma, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, um grande abraço a todo mundo e bem-vindos a 2022, galera. Valeu!